Música Bom dia irmãos queridos nesta terça-feira dia 29 de janeiro Bom dia queridos irmãos e irmãs Continuamos a meditar na carta aos hebreus Hoje no capítulo 10 versículos de 1 a 10 Tu não quiseste vítima nem oferenda Mas um corpo me preparaste Alguns dias atrás meditamos sobre um salmo Que tinha palavras parecidas as nossas de hoje A carta aos hebreus continua insistindo E nos mostrando de mil formas que os sacrifícios da antiga aliança Eram uma simples prefiguração, imagem, placa de direção Do único verdadeiro sacrifício que Cristo viveu com sua encarnação, paixão e morte A humanidade de Jesus é o novo templo Que continua nos sacramentos que hoje vivemos Vamos ouvir com atenção Da carta aos hebreus A lei contém apenas a sombra dos bens futuros Não a expressão exata da realidade Por isso, com seus sacrifícios sempre iguais E continuamente repetidos cada ano Ela é totalmente incapaz de levar à perfeição Aqueles que se aproximam para oferecê-los Caso contrário, não se teria deixado de oferecê-los Pois, os que prestam culto, uma vez purificados Já não teriam mais consciência alguma dos pecados Mas, ao contrário É por meio destes sacrifícios Que anualmente se renova a memória dos pecados Pois é impossível eliminar os pecados Com o sangue de touros e bodes Por essa razão, ao entrar no mundo Quando Cristo declara Não quiseste vítima nem oferenda Mas formaste um corpo para mim Não foram do teu agrado holocaustos Nem sacrifícios pelo pecado Então eu disse Eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade Como no livro está escrito a meu respeito Na frase inicial, ele disse Não quiseste nem foram do teu agrado Vítimas e oferendas Holocaustos e sacrifícios pelo pecado Coisas oferecidas segundo a lei E então declarou Eis que eu vim para fazer a tua vontade Por isso ele suprime o primeiro sacrifício Para estabelecer o segundo É em virtude desta vontade Que somos santificados Pela oferenda do corpo de Cristo Realizada uma vez por todas Palavra do Senhor Graças a Deus Refletir sobre a carta aos hebreus É uma graça Porque ela nos ilumina Sob o significado profundo Da encarnação Que se coroa com a paixão e morte de Jesus O miolo da carta aos hebreus E também da nossa fé É algo terrivelmente profundo Uma novidade absoluta No mundo judeu e no mundo inteiro Existe esperança para o homem perdido Existe esperança de salvação Neste lodo de fracassos Como ontem falamos A história do povo judeu Revela a incapacidade completa De ser fiéis ao amor A Yahweh que tanto nos ama A imagem de Ezequiel Do vale dos ossos áridos É o que mais explica A situação da humanidade É claro irmãos Que diante da tragédia da traição Diante de uma vida sem Deus Existem pessoas que não se preocupam por nada Para dizer a verdade Parece que a maior parte do mundo Não ligue pelas coisas de Deus Se vive no mundo Uma espécie de ateísmo prático Não sei se Deus existe Mas a coisa não me preocupa E nem me interessa Eu vivo a minha vida Essa é a posição da maioria Mas ninguém pode fugir do vazio E do sentimento de solidão Que abate furioso nos momentos de calma Não é por acaso Que as drogas se multiplicam De maneira assustadora As pessoas não conseguem mais Enfrentar os momentos de silêncio Porque se encontram diante de sua consciência Que lança o seu SOS Sendo que não conseguem responder Então querem sair Querem perder a consciência Com o álcool e as drogas Não querem mais pensar Porque isso levaria à loucura Voltamente às frases Do famoso psicanalista Eric Fromm Que apesar de ter sido escritas Alguns decênios atrás Fotografam maravilhosamente A nossa situação de hoje Vamos supor que Nesse nosso mundo ocidental O cinema, a rádio, a televisão Os jornais, o esporte Fossem suspensos somente por quatro semanas Fechadas estas vias de evasão Quais seriam as consequências Para as pessoas reduzidas A viver somente com suas próprias forças Sem dúvida Mesmo num tempo tão curto Registraríamos esgotamentos Estafas Nervosas Familiares E ainda mais seriam as pessoas Que cairiam num estado de ânsia aguda Não muito diferente Do quadro clínico da neurose Estas são palavras de Eric Fromm Por que essa longa digressão? Para entender que quando o ser humano Se encontra consigo mesmo Automaticamente ele deve admitir Que lhe falta algo Que tem um vazio interior Que parece um abismo Um buraco negro Por isso que muitos buscam desligar o seu cérebro E o fazem de todas as formas possíveis Das músicas ensurdecedoras ao baseado Da pinga ao narguile Do crack ao lança Tudo é bom para não pensar Não sentir Não sofrer Só um homem de Deus Pode ser ordenado e responsável Porque ele tem a coragem De entrar dentro de si E olhar para o alto Todas as pessoas Que criam esta coragem De chegar ao fundo de si mesmas Poderão encontrar O seu próprio vazio O abismo Que podemos chamar de inferno Sim Porque cada um tem o seu inferno interior E o fato de sufocar a reflexão Não resolve o problema O drama consiste no fato Que no silêncio Na calma Todo este nosso mundo louco Precipita em cima da nossa cabeça E uma só vez No silêncio percebemos Os nossos limites e pecados E não sabemos o que fazer É aqui que começa o nosso encontro com Jesus Diante do nosso buraco interior Entendemos que só Deus pode preenchê-lo Só Deus pode nos salvar Qualquer outra coisa é perfeitamente inútil Como fala a carta aos hebreus Qualquer pessoa honesta Reconhece que sozinho não consegue Sozinho as coisas precipitam sempre mais Só Deus pode nos salvar E foi isso que aconteceu com a encarnação Jesus entrou no mais fundo Do coração de cada homem Agora quando você olha para si mesmo Não verá mais o fracasso Mas o rosto de Jesus que te espera O teu inferno se torna habitado Em Jesus você pode lançar Todo o teu desespero Toda angústia Toda preocupação Jesus se tornou maldição Desceu ao nosso inferno Para nos abraçar profundamente E não somente por fora O cristão é capaz de sereno realismo É capaz de reconhecer seus limites Porque sabe que não há homem perfeito A não ser o filho de Deus encarnado O cristão é capaz de sereno realismo Porque sabe que em todo fracasso pessoal Você pode encontrar Jesus Ele aceitou um corpo E nos redimiu com a sua humanidade Nessa nova luz Podemos ouvir de novo essa palavra Tão especial para todos nós A lei contém apenas a sombra dos bens futuros Não a expressão exata da realidade Por isso Com seus sacrifícios sempre iguais E continuamente repetidos cada ano Ela é totalmente incapaz de levar à perfeição Aqueles que se aproximam para oferecê-los Caso contrário Não se teria deixado de oferecê-los Pois Os que prestam culto Uma vez purificados Já não teriam mais consciência Alguma dos pecados Mas ao contrário É por meio destes sacrifícios Que anualmente se renova a memória dos pecados Pois é impossível eliminar os pecados Com o sangue de touros e bodes Por essa razão Ao entrar no mundo Cristo declara Não quiseste vítima nem oferenda Mas formaste um corpo para mim Não foram do teu agrado Holocaustos Nem sacrifícios pelo pecado Então eu disse Eis que eu vim, ó Deus Para fazer a tua vontade Como no livro está escrito A meu respeito Na frase inicial Ele disse Não quiseste Nem foram do teu agrado Vítimas e oferendas Holocaustos e sacrifícios pelo pecado Coisas oferecidas segundo a lei E então declarou Eis que eu vim para fazer a tua vontade Por isso ele suprime o primeiro sacrifício Para estabelecer o segundo É em virtude desta vontade Que somos santificados Pela oferenda do corpo de Cristo Realizada uma vez por todas Depois de ter ouvido a palavra Vamos sublinhar e anotar os versículos Que mais nos atingem Música Música Amém. 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 Vamos refletir mais um minuto em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Em primeiro lugar, poderia ser bom nesse dia fazer um exame de consciência de como vai a nossa alma e o nosso coração. Depois podemos procurar um momento de adoração no qual entregamos a Jesus toda a nossa luta interior, pedindo que Ele nos salve de verdade, nos salve de nós mesmos. Depois podemos passar o dia em comunhão com Jesus, que se encarnou para morar dentro de nós. Nunca mais estaremos sozinhos. Amém. 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 a todos. Uma intensa luz, teu clarão, tua glória, a resplandecer, o novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova em mim, já podemos ver, nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor, é o Rei que venceu ao poder, a vitória, poder, honra e glória. É o Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor, é o Rei que venceu ao poder, a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor Tua igreja, tua esposa, celebra o teu amor Soberano, majestoso, glorioso, vencedor Todos juntos, povo e festa O Senhor, o Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor, é o Rei que venceu ao poder, a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou 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 Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor Tua igreja, tua esposa, celebra o teu amor Eu vou morrer na mão Soberano Soberano Majestoso Majestoso Glorioso Vencedor Todos juntos, povo e festa O banquete que não fim dará Que não fim dará O Senhor O Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor, é o Rei que venceu ao poder, a vitória, poder, honra e glória. O Senhor O Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor, nosso amor, é o Rei que venceu ao poder, a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou 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 A CIDADE NO BRASIL